Só que é pra valer Pra ser melhor, ter mais valor Tudo que eu chamo é, daí pra exigir Você falou Só que é pra valer Não adianta resistir Só que é pra valer Não é só pra você Só que é pra valer Não adianta resistir Só que é pra valer Não é só pra você Só que é pra valer